Fala pessoal, bem vindo ao canal sempre te ajudando, dicas e tutoriais, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos vídeos normais do canal, que são tutoriais, hoje eu quero apresentar para vocês um pouquinho da minha relíquia que eu tenho aqui em casa, que no caso é esse Playstation 2, eu vou apresentar aqui ele, os acessórios que eu tenho dele, inclusive tem os jogos originais, o controle original, tem a caixa, eu vou contar um pouquinho da história de como eu adquiri esse Playstation, então você que curte Playstation, você que gosta, joga até hoje Playstation 2, eu tenho certeza que você vai gostar muito, desse vídeo, inclusive o meu que eu não vendo por nada, eu recomendo você também, tenha um em casa, não venda, não se desfaça, você pode se arrepender depois, eu já tive outro no passado que eu vendi, me arrependi, agora eu consegui isso daqui, é claro que além do Playstation 2, eu tenho uma intenção de comprar o Playstation 5, até por causa de alguns remakes que estão lançando, como por exemplo Resident Evil 4, que vai lançar o remake, os gráficos dos jogos também, eu tenho intenção de comprar o Playstation 5 futuramente, mas eu não me desfaço do meu Playstation 2, jogo ele também, gosto muito de jogar alguns jogos dele, mesmo que os gráficos não são igual ao Playstation 5, mas é uma nostalgia, tá, esse daqui eu vou contar um pouquinho da história primeiro, como que eu adquiri ele, eu comprei ele com um vendedor, de videogame, de acessórios de Playstation 2, aqui da minha cidade, e esse vendedor ele tinha, esse aqui no estoque dele, eu conversei no Whatsapp dele, até a pessoa que, o antigo dono desse videogame, deixou ele num depósito, por muito tempo, lá na casa, a pessoa deixou guardado lá na casa, não jogava, ficou anos lá, tá, inclusive ele é semi novo, a pessoa que comprou pra primeira vez, jogou poucas vezes, daí ficou lá esquecido, muitos anos, lá na casa da pessoa, guardado num canto lá, e depois ele resolveu vender pra essa pessoa que revende, tá, e daí eu comprei com ela, paguei com R$100, quando comprei veio o videogame, veio na caixa, veio esse multiplayer, e veio um controle e um memory card, esses outros acessórios eu fui comprando com o tempo, é, alguns jogos eu já tinha também, né, mas, tipo assim, eu fui, é, comprei mais acessórios pra ele, no caso, conforme fui encontrando, tá, então atualmente, o que que eu tenho aqui, é, esse videogame, como falei pra vocês, esse Playstation 2 aqui no caso, é um semi novo, até o leitor dele funciona, super show de bola, só que eu prefiro jogar via pendrive pra não desgastar o leitor, tá, então eu prefiro, nesse sentido, é, mais pra manutenção do leitor mesmo, é, quando eu comprei, veio ele, veio um controle, você vê que atualmente eu tenho dois controles, tá, deixa eu focar bem, ó, eu tenho dois controles originais, depois com esse mesmo vendedor eu comprei mais um controle, depois de alguns meses, né, na verdade agora foi há pouco tempo que eu comprei mais um controle, original também, paguei R$120, os dois são original, aqui tem um, um logozinho da, um logo, né, da, da Playstation, aqui, a caixa, veio com caixa, inclusive a caixa veio até com manual, olha só, manual, veio com os acessórios, tudo, né, na caixa, veio esse daqui, esse multiplayer, pra controle, tá, aqui tem o HDMI, mas eu prefiro, o PS2 tem o HDMI, mas eu, eu jogo atualmente por cabo, é, componente, tá, essa televisão aqui que eu tenho atual, ela tem o componente, então eu prefiro jogar por ela, é, memory card, tem dois também, tá, inclusive um deles, um deles, um deles, acho que os dois, se não me engano, tá com OPL, pode jogar via pendrive, aqui tem alguns jogos que são originais, é difícil hoje em dia achar jogo original, original, mas sempre eu tô caçando, se eu encontrar algum original, inclusive eu quero ver se eu acho Resident Evil 4 original, essa é a minha, vamos dizer assim, um objetivo, ou GTA Santa Andres, os dois original, tá, da Sony mesmo, lá, o jogo original mesmo, playstation, eu tenho vontade de encontrar ainda, mas é difícil, aqui eu tenho GTA Vice City, acho que é essa a pronúncia, né, Vice City, sei lá, é original esse daqui, tá, é original o jogo, aqui tem o, um que eu comprei de uma vez, acho que foi na, acho que faz anos que eu comprei, se eu não me engano foi nas lojas americanas que eu comprei esse aqui, na época ainda vendiam os jogos de, de playstation 2 original, é, esse aqui é um de, de corrida, né, de caminhão, de truque, aqui tem o, Gran Turismo 3, esse aqui também é original, também, todos, esses aqui são todos originais, tá, e o Black, tá, eu tenho quatro jogos originais aqui, que eu mostrei, esses quatro que eu mostrei pra vocês, tá, e eu tô na busca aí pra ver se eu encontro mais ainda com o tempo, tá, se eu encontrar aí o, o GTA Santa Andres e o Resident Evil 4, já vai valer muito a pena esses, esses dois jogos pra mim, tá, como eu falei, eu jogo pendrive, tá, pendrive, aqui tem outro adaptador, que é, quando eu jogava na outra televisão, né, adaptador pra cabo componente, mas como, é, atualmente eu tô jogando por, diretamente na televisão, essa televisão, essa televisão tem saída de componente, eu jogo diretamente por ela, ou melhor, tem entrada, cabo componente, né, então eu jogo diretamente por ela daí, beleza, mas é uma relíquia, tá, pessoal, e pra encontrar, pra mim conseguir dois, o original, né, o videogame com o leitor funcionando, com caixa, manual, é, é, não é fácil não, jogo original é mais difícil ainda, inclusive, pra finalizar o vídeo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, se não eu vou pausar pra abrir, pra vocês verem, tem até o, o mapinha, tudo, olha só, tá, tá meio, tá, tá meio aqui, por fora, aqui meio com, algumas razuras aqui, no caso aqui, tá meio, o plastiquinho aqui, ó, porque a gente compra de, de lojas, que revende produtos, assim, ou de, pessoas tão anunciando, tá, deixa eu pausar aqui, só pra, poder abrir e mostrar pra vocês, ó, pessoal, pra finalizar o vídeo, então, ó, o jogo, do, do GTA, aqui tá o mapinha, né, quando a gente comprava, né, os jogos lá, que vinham, nessas caixinhas, tudo completo, aqui o espaço por memory card, tá, então, você vê que tá bem, é, completinho mesmo, é uma relíquia também, esses jogos, esses jogos originais, é relíquia também, tá, por isso que eu quero, se eu encontrar mais, aí, com certeza eu vou comprar, só, toma cuidado, que às vezes a pessoa vende, dizendo que é original, mas não é original nada, você já repara, até no peso, até no peso dessa caixinha aqui, talvez você já repara, porque tem uns que são bem furrequinhas mesmo, tá, então, compre de pessoas aí, confiáveis, essa pessoa que eu comprei, o videogame, é uma pessoa confiável, aqui na minha cidade, ela tem, geralmente ela tem outros jogos também, tá, mas, os outros jogos que eu tinha lá, não me interessou muito, então, com ele, eu comprei o V-City, e comprei o Black, né, os outros dois, eu já tinha, que eu tinha comprado em loja, há muitos anos atrás, quando ele vendia, né, os dois, acho que foram americanos, se eu não me engano, eu me arrependi daquela época, quando eu tinha comprado mais jogos, se eu soubesse, que ia virar uma nostalgia, que, que depois ia ser tão difícil encontrar, eu tinha comprado aquele tempo, porque aquele tempo era fácil de encontrar, o Resident Evil 4, o original, o GTA, a gente encontrava esses jogos originais, nas nossas lojas, hoje em dia, não encontra mais, né, hoje em dia, é relíquia mesmo, sabe, é muito difícil, você tem que carimpar muito pra encontrar, e quem tem, não vende, né, a pessoa que tem, é colecionador, não vai vender, beleza, eu fico em dica pra vocês, tá, pessoal, eu queria só mostrar hoje, compartilhar um pouquinho com vocês hoje, essa, essa relíquia, essa nostalgia aqui, que é o Playstation 2, né, os acessórios que eu consegui, e assim, conforme for passando o tempo, talvez eu compre até mais acessórios, talvez eu compre até mais controle, né, porque quem sabe um dia, um conteúdo da BO, já tem um de reserva, que a gente tá jogando, né, pode acontecer, né, então eu já comprei um outro de garantia por causa disso, se eu tinha um só, mas eu pensei, vai que ele estraga, como é que eu vou fazer, então eu já comprei um outro, esse outro aqui fica guardado, na verdade, eu nem jogo ele, como eu jogo sozinho, né, eu jogo um só, esse aqui fica guardado de reserva, mas se eu encontrar mais original também da Sony, eu vou tá comprando, tá, porque tem uns genéricos lá de marcas, outras marcas, são originais, mas são de outras marcas, né, tem da Innova, tem de outras opções aí, mas originalzinho mesmo aí, é muito difícil você encontrar, beleza, então fica a dica pra vocês, tá, pessoal, então, se você tem o teu Playstation 2 aí, não desfaça dele, que é uma nostalgia e, tipo assim, ainda mais se tiver com o leitor funcionando, hoje em dia você quase não encontra, mas até pra você procurar o usado, com o leitor é muito difícil de encontrar, tá, então, tem em casa, guarda, joga nele, mas não desfaça dele, que você pode se arrepender depois, beleza, gostou desse vídeo? Deixe seu like, seu comentário aí, vamos aí, é, interagir no vídeo, né, você que curtiu, gostou aqui do que eu mostrei pra vocês, e é isso aí, os amantes do PS2 aí, aqueles que, o PS2, vamos dizer assim, tem até aquela frase, né, não deixe o PS2 morrer, ou o PS2 nunca morre, algo nesse sentido, né, vale a pena, quem tem em casa e gosta de jogar, curte, com certeza aí, é, é um produto aí, uma relíquia, uma nostalgia, que vale muito a pena ter, beleza? Um grande abraço pra vocês, sucesso, até o próximo vídeo, valeu! Um grande abraço pra vocês, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Um grande abraço pra vocês, né, vamos lá, 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 vamos lá